Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela, de toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria Você podia simplesmente ser capinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria E teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia Porque será meu bom José, que esse teu pobre filho um dia Andou com estranhas ideias, que fizeram chorar Maria Me lembro as vezes de você, meu bom José Meu pobre amigo, que dessa vida só quer ser feliz com sua Maria Você pode ter que se exilar, mas você pode ter que se exilar E aí Eu quero ter que se exilar Amém. 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 Amém.